Hoje tenho tempo, tenho todo o tempo do mundo para pensar em nós, para pensar em ti, em mim, em todas as pequenas coisas que fizemos e até agora não entendo porquê te amo, te amo e como te quero. Me deito nas nossas manhãs e sinto o calor dos nossos corpos juntos, formando um acorde maravilhoso que nunca mais pude esquecer. Recordo-as as imagens cheias de carícias e sussures, quanto sinto, quanto te quero. A CIDADE NO BRASIL Hoje tenho tempo. Tenho todo o tempo do mundo e quanto mais penso, mais te adoro e desejo. Tudo porquê? Te amo, eu te quero. Ah, como te quero. Tudo se acabou. Tudo se acabou quando tudo acaba, quase sem querer. Igual alguém que se perde em mim, não, 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 não foi culpa tua, nem em mim. Por causa do nosso corpo. Por causa do Sr. Por causa do Sr. Covзal感 é saiu. Como te ama, ainda não, 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 não. Eu não te quero.